O Ministério das Cidades decidiu nesta segunda-feira suspender por 90 dias a obrigação do extintor tipo ABC nos automóveis em circulação no país. O prazo de 90 dias começará a contar a partir da resolução ser publicada no Diário Oficial da União, que deve acontecer entre hoje e amanhã, quarta-feira. A suspensão foi motivada pela dificuldade de motoristas de todo o país em encontrarem o extintor ABC. Em Nanuque, o novo extintor é encontrado em postos de combustível e em casas especializadas como esta aqui. Segundo o proprietário, a procura pelos novos extintores nos últimos dias subiu muito. No novo extintor, só ontem eu vendi uma média de 38 a 40 extintor. E hoje, no abrir da loja, eu já vendi uns 6 ou 7. E tem pouco, tem uns 10 ou 12 extintores. No total, eu recebi, eu comprei 80 extintores e se eu tivesse comprado 150 daqui para amanhã ou depois caba. Eu já mandei extintor para o Teofrotone para um amigo meu, Dimas. A norma havia entrado em vigor no dia 1º e atingia principalmente os carros fabricados de 2009 para trás, que tinham o modelo extintor BC. Aqueles feitos a partir de 2010 já tem o extintor exigido, que controla fogo em estofados, tapetes e painéis. Em caso de fiscalização, a ausência do novo modelo do extintor sujeitava o motorista a multa de R$ 127,69, mais 5 pontos na carteira de habilitação. Agora, enquanto vigora a suspensão, não haverá aplicação de multas. O Brasil é um dos poucos países onde extintores de incêndios veiculares são itens obrigatórios de segurança.